Esse cuidado ali, essa avaliação do seu Itaí Tobago que não superou. Aí o Sabelha queria justamente essa... Lança incrível! Olha a bola sobrando pro Messi. Partiu o lançamento, chegou ali pra tocar de cabeça. É sensacional. Já há alguns anos é assim. A questão sempre é. Não sei se estava defensivo. Contra a Trinidad e Tobago realmente fica um pouquinho mais difícil. Vai ser pouco testado. Bola. Batou. Aquele no meio. Ah, vai o Messi. Fez o drible. Tocou pro Campanharo. Vai pintar o cruzamento. Foi travado. Maria puxou mais atrás pro Gago. O Gago tocou. Parece uma jogada ensaiada, né? Mas não chegou no Messi. Estava bem colocado por ali o Daitobago. Lançamento do Mascherano. Bola chega no Di Maria. A Argentina aperta, quer o primeiro gol. Vem cruzamento do... E não consegue golear a Trinidad e Tobago? Então... Mas eu acho que vai golear, viu, né? É bem provável que não goleia. Ah, terá cobrado pelo Batou. Falta o apelo pro Joey Van Jones. Passou pra receber o Batou. Linha de fundo. Lá vem o cruzamento pra... Ah, e a DMQ... Olha, o Fabricio falava de sistema defensivo da Argentina. Foi testado, ó. Os jogos... Com espaço. O Gago tocou pro Messi. O Messi tenta achar o espacinho ali saindo da marcação, mas foi desarmado. Outra vez Fernando Gago. Palácio. Tá dentro da área. Tenta fazer a jogada na linha de fundo. Tira o cruzamento. Terá cobrado pelo Joey Van Jones. Esse é Batou. Faz o lançamento. Palácio tocou bonito de calcanhar pro Di Maria. Cruzamento. Passou do Lavezzi. Já tinha... Rojo. Di Maria de primeira levantou. Pra área. Bola desviada. No travessão. Tem rebote. Olha o gol pra fora. Palácio. Olha só. O Di Maria de primeira levanta. O Batou manda pra trás. A bola vai no travessão. E Trindade e Tobago teve muita sorte. Primeiro que a bola bateu no travessão. Depois que viu o rebote. O Palácio mergulhou e errou, né? Mandando o pelo ali de fundo. Que lance incrível. Esporte V. McDonald's favoritos. Cada dia um santo. Contra uma equipe como Trindade e Tobago. Criou algumas ocasiões de finalização. Talvez menos do que a gente esperasse. Mas um número razoável. Está um pouco fora do que é esperado. Principalmente num jogo contra a Bósnia. Num jogo contra o Irã. O Irã dificilmente fará isso. Olha a chegada do Messi. Falta no Messi. Falta do Camisa 4. Batou. E começa agora um grito de olé do torcedor. Está no banco. Vamos ver a tentativa do Messi. Acelerando para cima da marcação. Buscando a tabela com o Di Maria. Só que o passe do Di Maria foi muito... Quando resolveu acordar de vez. O torcedor argentino. Soltando a voz aí no Monumental. Ali o Kenway Jones. Perigo aí do Bucô. Tem o Bucô e tem o Bato. Federal do Inter de Milão. Companheiro do Palácio. Olha a goleada chegando aí. No Hoyt ele recuou. Aliás, o outro... Aí o Bato. De novo o Bato. Vai trabalhando a seleção Trindade e Tobago. Faz o lançamento lá para o lado esquerdo. Kylan. Batou. Vai o lançamento para o Rojo. Ele tenta o toque de primeira. E agora a recuada lá para o Williams. Qual é o nível de... O nível de favoritismo da Argentina, Lofredo? Como é que pode ser... 3 a 0, hein? O Lofredo falou que ia golear a Argentina. Estou pegando no pé do Lofredo, sim. Sai o lançamento. Tira de cabeça Federico Fernandes. Completa ali o Alvarez. A bola volta para Trindade e Tobago. Toca ali o Bato. Aí ganhou a dividida e o Bato. Força a jogar. Os argentinos que vieram ao Brasil já pegaram o caminho para Buenos Aires, que é pertinho. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto